Fala pessoal, beleza? Vamos jogar um videogame trazendo mais um vídeo aí de GTA V online para você e dessa vez eu vou ensinar você a comprar o Cargobob no modo online, a gente sabe que esse helicóptero não tá disponível, mas existe aí um beribecã catabanda aí para tu fazer que dá certo. Olha, se tu tá acostumado a fazer glitch a dificuldade é quase nula, então aquele negócio né, não requer prática nem tão pouca habilidade, qualquer criança brinca, qualquer criança se diverte. Vale do dizer que você precisa estar numa sessão pública e que você precisa retirar todo o dinheiro do banco. Vamos lá, deixa aí papo de 500 mil dinheiros na conta do banco, porque você vai precisar que as coisas estejam configuradas dessa forma para dar certo. É para gastar o dinheiro todo não, tá? É para deixar o dinheiro na mão. Estando as coisas corretamente configuradas, agora você vai lá na Legendary Motors e vai escolher qualquer carro que custe mais do que você tem no banco. Escolheu a cor do carro, segurou Start, pressionou X, soltou Start, essa mensagem vai ser exibida. Aperta a bola, Start X novamente, uma vez exibida essa tela aí, você vai em GT Online e sai de GT Online. Se não aparecer isso aí, significa que o processo deu errado, você vai ter que refazer. Recapitulando, você vai escolher a cor, vai posicionar o cursor em cima de Encomendar, segurar Start, apertar X, soltar Start. A mensagem vai ser exibida, vai apertar a bola e aí novamente pressionar Start, depois X e soltar o Start, sacou? Isso tudo muito rápido. Se você tiver feito tudo certo, ele vai ficar aí nesse load infinito que para mim demorou bastante e vai entrar na Playstation Store. O que você vai fazer? você vai sair, certo? Pressiona a bola aí para sair e aí você vai carregar o personagem aí do modo história. Vejam aí que está dando load e ele vai carregar o Michael. Seguido a isso, ele já carrega automaticamente lá a tela da Legendary Motors, onde você estava, certo? Aí o que você vai fazer? Você vai clicar na casinha aí, mano. Está vendo lá em cima no navegador? Vai retornar para a página inicial e aí você vai retornar aí para a viagem e transporte, depois Warstock Cash and Carry, beleza? Você vai perceber que o Cargobob vai estar ali por 185 Obamas, vai comprar ele, ó. Compre já, para mim vai dar o erro porque eu já tenho ele, para você não daria essa mensagem, ele daria como concretizada a compra, tá? Efetuada a compra, você vai pressionar Start aí, vai para Playstation Store, tá? E aí ele vai carregar a Playstation Store e uma vez na Playstation Store, você vai simplesmente sair pressionando e ele vai carregar misteriosamente os personagens do modo história no modo online, mano. Isso é uma parada muito doida. Perceba aí que ele terminou de download, beleza? Vou sair, ó. E ele vai carregar a partir daí o modo online, cara. Muito louco isso. Bom, você que curte fazer glitch, que está sempre aí vendendo carro, duplicando, fazendo essas porra toda, quando o GTA travar, mano, e tu tiver problema em carregar o jogo, não reclama não, certo? Porque, pensa bem, cara, quantas milhões de pessoas estão submetendo o servidor a um comportamento que ele não esperava ter que administrar? É isso que está fudendo o jogo, irmão. Então, ó, perceba aí que eu carreguei o Michael no modo online, eu vou lá, ó, para você ver, eu vou bem próximo da minha garagem, para você ver que eu estou com o Michael aí bem próximo dela mesmo, é real. Bom, deixa eu dar uma acelerada na câmera, só estou indo lá na frente para mostrar para vocês aí, ó, que eu estou realmente no modo online com o personagem do offline. E agora, vou pressionar Start GT Online e encontrar a nova sessão e ele vai carregar de boaça aí o teu personagem original. Bom, chegando aí, é só você ligar para Pegasus e solicitar aí o teu Cargobob. Bom, pessoal, vou ficando por aí, já sabe o que fazer, deixa seu like aí, favorita o vídeo, compartilha com a galera e continue participando, deixando dicas, sugestões, críticas, mais porque aqui quem faz a diferença é você. E todos com Deus aí, um grande abraço e até o próximo vídeo.